Corrente, tem que suar Alô gente, olha como é que eu tô chegando hoje aqui, hein? Caramba, tô com uma bike aqui ajeitada, tá tudo certo Tô chegando sossegado Aí o estúdio tá ali já, vambora Você tá perguntando como é que o Edandro tá entrando aqui de bike? Carinha, olha aqui Nossa, que 10 Muito legal, muito legal Já estamos aqui Deixa eu ajeitar minha bike aqui, tá tudo bem com você em casa? Bom dia gente Calor lá fora Eu tava pedalando já Consegui fazer até aqui Quanto? Olha aí Uma hora e 15 minutos Pedalando, uma hora e 15 minutos pedalando pra chegar até a TV Consegui chegar, tá certo que cansa um pouquinho Mas cheguei legal, cheguei legal Muito bom andar de bike, eu gosto demais Você em casa também? Então já já você vai entender por que que eu estou assim Por que que eu cheguei pedalando Uma hora e 15 Deve ter feito aí o que, Brunos? Sei lá, uns 20 quilômetros Por aí, né? Uns 20 quilômetros Eu sou um cara Vou falar a verdade Não tenho medo de pedalar Aliás, adoro pedalar Eu sou um cara Eu sou um cara Eu sou um cara Eu sou um cara